Cara, recentemente eu compartilhei no meu Instagram um carrossel com um pouco da minha história desde a época que eu saí do Ministério Público e como o networking foi fundamental para que recrutadores me conhecessem, sendo indicado por outras pessoas que já tinham uma certa confiança daquele recrutador, por exemplo, e como isso foi importante para eu sair do Ministério Público, ser contratado pelo Paypal, depois, indicado de novo a uma empresa aqui de São Paulo que eu trabalhei quase dois anos e depois dessa empresa de São Paulo fui indicado novamente para trabalhar em uma empresa americana que eu estou hoje, tudo isso graças ao networking, ninguém faz nada sozinho eu gosto de dizer que ninguém cresce sozinho na vida, então, por exemplo, o que é que eu posso colocar aqui embaixo? QI. Não o quociente de inteligência, que também é muito conhecido, mas o QI que a gente conhece de quem indique. Cara, algumas pessoas podem achar injusto essa ideia de QI, porque ela, por exemplo, a pessoa pode estar no início de carreira, pode estar no início de carreira, não tem tantos contatos, acha o mercado um pouco que é algo que sobrecarrega ela, não tem tantos contatos, não tem tanta capacidade técnica ainda, porque está começando agora, então pode ser que ache um pouco injusto. Imagine a situação onde tem um recrutador que está observando dois currículos, o currículo A e o currículo B. No currículo A, é uma pessoa desconhecida. O recrutador vê, gosta do currículo, acha que ela tem a capacidade para aquela vaga, mas foi um currículo aleatório que ele encontrou, por exemplo, uma pessoa que ele encontrou no LinkedIn, não tem uma recomendação. E o currículo B, alguém da equipe indicou uma pessoa de confiança que ela conhece e que sabe que vai dar conta do recado, mas claro, essa pessoa aqui do currículo B, ela vai precisar passar pela entrevista, vai precisar passar muitas vezes por um teste técnico para ver se ela realmente sabe daquilo. Muitas vezes não, às vezes só pela indicação a pessoa entra, e aí ela vai ter que fazer o nome dela lá dentro. Então, o recrutador, se coloca na posição do recrutador, você que talvez ache injusta essa ideia de QI, e que você está ignorando um pouco o network, mas não deveria. Deveria aprender cada vez mais sobre network, a importância de criar relações para que você seja visto e lembrado. Então, o recrutador vai olhar aquele currículo B e vai dar mais importância que o currículo A, obviamente, porque ele conhece a pessoa que indicou ela. Ele pega toda a história daquela pessoa que indicou e conecta com essa pessoa do currículo B. E essa pessoa que indicou, normalmente ela não só faz, ó, tem um currículo aqui de uma pessoa que eu conheço, ela não faz isso. O que ela faz? Ó, esse cara que eu conheço, trabalhei com ele, já resolvemos tais e tais problemas, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa responsável. Então, ela coloca a pessoa lá em cima, né? Exceto o caso que ela esteja mentindo. Esperamos que não. Então, ela coloca a pessoa lá em cima, aumentando e muito a chance da pessoa ser contratada. Então, isso aí é importante, né? Não ache, não ache que o QI é injusto. Não é, não é injusto. Estou falando desse assunto aqui porque eu já conversei com algumas pessoas e elas, em certo momento da carreira, achavam injusto um recrutador contratar alguém só porque foi indicado. Principalmente quando a indicação é lá de cima. Por exemplo, o dono da empresa conheceu uma pessoa e indicou para uma vaga de dentro da própria empresa dele. O que é que o recrutador vai fazer? Não vai fazer nada. Vai fazer um mínimo de teste, mas vai aceitar. Apesar de tudo, a recomendação veio de cima. Talvez, nesse caso, você possa achar um pouco injusto, mas na minha opinião não é. Na minha opinião, está tudo certo. Cara, eu quero contar aqui um pouco da história do Chico. Chico é um cara que trabalha comigo, né? Converso com ele diariamente, troca ideia, a gente ri, a gente fala de problema, a gente resolve problema, a gente fala de soluções de problemas, né? Coisas da carreira de desenvolvedor, né? O Chico é um cara que entrou na empresa um pouco depois que eu entrei, mas é um cara que estuda muito, leva a sério as coisas do trabalho, está sempre discutindo ideias, é um cara inovador, cheio de ideias. Então, por exemplo, como que eu não indicaria um cara desse? Eu sei que ele resolve os problemas, sei que ele é responsável, então não tem como. Não tem como ser injusto isso, não. Eu indicaria o Chico, com certeza. Vou indicar, inclusive já indiquei algumas vezes. Então é isso, eu queria falar aqui de outra pessoa também, o recordista, mas eu vou deixar para um outro vídeo. O recordista é um cara 100%, e que não só eu indicaria, como foi ele que me indicou para essa vaga atual que eu estou agora, né? Então, cara, network para mim mudou tudo. Videozinho curto aqui, só para falar desse tema que eu gosto demais, já falei no Instagram, e agora eu queria trazer um pouco desse tema aqui para o YouTube também. Beleza? Até a próxima aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.